Não vai ficar na casa, é? Não, fica lá no céu, junto com o papai do céu. Mas o céu é grande. Muito grande. Lá é lindo. Mas a gente vai acordar lá no céu, é? Não, é. Não sei. Você quer saber se lá no céu tem o quê? Você quer falar pra mamãe? Comida. É? Será que tem? É importante, né? Ter o que comer, né? É. Se ficar com fome, né? É, se não... Porque assim não vou poder tomar um bocadinho. Ah, tá. Você quer comer o quê, então? Salada. O que mais? Até carinha, feijão. O que mais? Arroz. O que mais? Cenoura. O que mais? A boba. Será que tem isso tudo lá? Será que tem uma geladina? Será? Ou se tem uma cama que tem uma mesa? Será? Se a gente não escova bem, a gente fica pobre? Bato. Muito bato. É, aí a gente fica acordada? A gente consegue... Aí a gente fica acordada? Não sei, porque a mamãe nunca foi lá. Depois que a gente vai, a gente não pode voltar mais. A gente fica lá com o papai do céu. A gente vira anjinha do papai do céu. Anjinha? Anjinha do papai do céu. Se a gente ficar muito bonzinha aqui na Terra, se a gente fizer um monte de coisas boas, ajudar o próximo, respeitar os idosos, rezar todo dia... Mãe, eu sou mais velha e a Carolina é mais nova, a Carolina vai morrer também. Um dia ela vai. Mãe, mas tem uma cama que... Tem uma cama que tem uma pia? Com ovo dente? Acho que tem. E comida? Eu acho que tem. Mãe, aí... Aí lugar de casa... E a Nutella, porque ela ficou do meu lado. Acho que a gente vai ficar com ela. A gente vai encontrar todo mundo que a gente ama lá junto com o papai do céu. Mãe... Quem você ama que tá lá com o papai do céu? A Pico. E a vovó Corina com Beste. Mas e quem é a vovó Corina? Ela é a mãe de quem? Do papai. Mãe. Mas eu quero que tem... Mas eu quero que a Nutella fica do meu lado. Mas a Nutella pode... Pode levar a bacia? A bacia dela pra ela dormir lá? Sim. Eu acho que lá deve ter uma cama bem fofinha pra ela. Papai do céu, cuida de tudo pra gente ficar muito bem lá com ele. Só alguém... Alguém que é mau, aí tem que morrer pra... Lá não existe pessoas más. Mal? Não. Quem é mau não vai pro céu. Eu tenho que ir pro céu. Pois é. Você é mau ou você é boa? Boa. Mas a Carolina não pode brigar comigo. Não pode. Porque senão não vai pro céu. A gente tem que ser muito boazinha. Mãe, eu quero ver como que eu... Mãe, primeiro a gente tem que conhecer o céu, é? É? Acho que é. Primeiro a gente... Quando que a gente morre, aí... Aí quando... Mãe, como que a gente vai pro céu? Papai do céu leva a gente. Como? Amanda, é muito difícil responder essas coisas. Eu tava pensando que eu nunca fui lá. Eu não sei. Ou ele vai voando, né? É, pode ser. Ou ele vai pulando. Ele leva a gente no colo. Mas e como? Ele é muito poderoso. Não sei. Como que ele leva? Vamos falar sobre outra coisa? Ô, mãe. Mas assim ele leva um de cada vez? Ele é tão poderoso que ele consegue levar muitas pessoas de uma vez. Assim ou ele leva... Ou uma de cada vez, né? É muito bom morar com o papai do céu. Lá não tem coisas ruins. Não tem coisas maus. Tem cachorro. Tem cachorro. Bom, tem morro. Só tem gente do bem lá. Como o papai do céu. Balança não. Quem não é do bem não vai pro céu. Não é. Por isso que a gente só pode fazer coisas boas aqui. Se a Nutella... Se a Nutella espanta o passarinho, aí a Nutella tem que ficar aqui. É. Aí ela não vai pro céu. É. Se ela espantar, eu não deixo. Aí você só briga com ela. Tá. Vamos falar de outra coisa agora? Cuidado pra você não cair. Por quê? É porque esse assunto é muito difícil pra mamãe. Porque a mamãe não é muito boa nesse assunto. Mãe, lá tem televisão. Tem o quê? Televisão. Televisão? Não sei. Não, né? Porque nem tem televisão. A mamãe não é muito boa. Aí pode ser uma cama que a cama fica na televisão. Será que é uma cama de nuvem? Agosto. Será que a gente tem que tomar nuvem? E será que a nuvem tem gosto de algodão doce? Tem, não. Mãe, será que a gente vai comer doce? Será? Que dá dor de barriga. Será que tem banheiro lá no céu? Quê não? Espero que tenha. Quê, mãe? Será que tem banheiro lá no céu? Tem não. Banheiro? Eu acho que a gente faz xixi nas cálfras. Ou a gente... Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Mãe, mãe, onde que a gente faz xixi, então? Eu acho que lá não precisa fazer xixi. Não precisa? Não. Vai ter que segurar? Não. Ai, amando. Então, mãe, tem que fazer xixi na nuvem. Bora tomar açaí? Vamos tirar açaí ali? Melhor. Mãe! Mãe, tem açaí! Mãe! Então, onde que a gente faz xixi? Eu nunca fui lá. Você está se enrolando. Você está se enrolando. Eu nunca fui lá. Eu acho que a gente faz xixi nas cálfras. Borboleta! Ai, oi, borboleta! Oi, borboleta! Ei! Borboleta! 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 Vamos contar os peitinhos da Teté. Isso. Ah, Nutella! Patina...